Quantas histórias emocionantes se enguarda a ponte e esse ilusão? São milhares, tantas que a gente já contou aqui mesmo no Balanço Geral. E agora o Celito Esteves apresenta mais uma dessas histórias incríveis. Dessa vez, alguém que costumava passar pela ponte com a missão de salvar vidas, mas teve uma que ela não pôde salvar. Vamos ver. Não é legal ter que passar por isso. Uma longa espera por atendimento. A saúde debilitada, o clima de um hospital. A não ser que se veja tudo por outro lado. Que seja uma vocação estar nesse lugar, para fazer o bem. É, isso aqui foi realmente a minha vida. As luzes no cabelo não são de um salão de beleza. É o reflexo do trabalho da Dalva, de mais de 30 anos. Mas hoje, aposentada, a que se deve o retorno dela ao hospital? Eu vim aqui contar uma história, porque eu fui uma das últimas a passar de ambulância pela ponte Ercílio Luz. E contar a minha história e um pouco de hospital. Vai ser um prazer conhecer as memórias da Dalva. As passagens pela Ercílio Luz, numa emergência. A ponte já estava fechada para Carlos. Só era permitido passar de moto, bicicleta ou a pé. Mas eram vidas em jogo na ambulância. O trânsito era pesado, como é até hoje, né, ainda. Sim. Na época era bem pesado o trânsito também. Então, por isso que nós tivemos que tentar passar naquela noite. De ambulância. Numa época já em que os carros não passavam mais. Não passavam, não passavam. Mas a ambulância passou. Passou. É um bom senso, né? Emergência. É. Tratando de... Emergência, paciente. ...salvamento de pessoas. Paciente dentro, né, então não tinha como. Certo. Quer dizer, para você é uma lembrança marcante essa. Para mim marcou, porque estava fechando, né? Estava fechando. Fechando para reformar. E está de volta aqui agora. É. Está bonita, hein? Está bonita. Quando você passou aqui, o chão era de madeira. Era de madeira. Né? Era de madeira. Era 1991. Quase 30 anos se passaram. As lembranças agora caminham numa plataforma de ferro. Entre tantas na mente da Dalva, ficamos surpresos com uma em especial. O retorno da Dalva à ponte Ercílio Luz desperta felicidade, uma alegria, sim, pelos salvamentos, por uma vida dedicada a auxiliar de enfermagem. Mas, ao mesmo tempo, traz de volta muito forte o sentimento mais sofrido da vida dela. Olhando para baixo aqui, ó, ela vê o local onde o filho dela foi morto. Exatamente embaixo da ponte. Quatro anos se passaram desde que o Guilherme, de 15 anos, foi atropelado. Na época, ela ainda trabalhava no hospital. Mas esse salvamento não foi possível. Não estava no caminho da técnica de enfermagem. A ponte tem para você uma marca sem igual, né? Sem igual. Muito, muito forte. Você já pensou que você passou por cima dela para salvar vidas, mas a de baixo você não... Não consegui salvar. Não teve como. Quatro anos com muita dor no coração. Te dói voltar aqui, assim, pensando nisso? Ah, dói, né? Porque o pensamento é voltado para ali. Entendê-se? Você está aqui em cima, mas... Mas o pensamento está ali. Está lá embaixo. Você prefere enfrentar esse momento? Agora eu preferi enfrentar. Até porque eu sei que ele sempre está me apoiando, ele sempre está do meu lado, entendeu? Não está aqui fisicamente? Fisicamente, mas está no coração, está... Eu sei que está. Não é fácil reagir diante de um trauma assim. Ainda mais quando a justiça puxa o freio de mão. O processo que a Dalva abriu para punir os motoristas não foi para frente. Mas ela está na luta ainda para vencer a dor e manter sempre viva a memória de tantas vidas que salvou. Está aí mais uma história que envolve por completo a velha senhora Ercílio Luz.